A Agência Nacional do Petróleo, o Ibama e a Marinha continuam fiscalizando as medidas que vêm sendo tomadas pela empresa Chevron para conter o vazamento de óleo no campo de Frade, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Em um sobrevoo, foi verificada uma diminuição da mancha que está se afastando do litoral. Técnicos estimam que ela esteja com cerca de 2 km² de área. Na última sexta-feira, a mancha era de cerca de 12 km². A partir da análise das últimas imagens submarinas recolhidas pela Agência Nacional do Petróleo, além de dados e informações coletadas no interior do poço, se verificou que a fonte primária do vazamento está controlada. Está sendo observado apenas um ponto com pequeno fluxo. A Agência Nacional do Petróleo emitiu ontem dois autos de infração contra a Chevron. O primeiro por não cumprimento do plano de abandono do poço e o segundo pela adulteração de informações sobre o monitoramento do fundo do mar. Os valores das multas vão ser definidos ao final do processo administrativo. O Ibama já multou a empresa em 50 milhões de reais.